Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Cabo Dias, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ele, galera! E quem está aqui dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas E a uma galerinha, uma salva de palmas mais que especial para toda a galerinha da 2ª Companhia 47! Uma salva de palmas mais que especial para a sua família! E uma salva de palmas mais que especial para quem foi uma das cúmplices de tudo isso E se entregou de corpo e alma para te dar o presente enorme de toda essa galera Palmas para minha amiga Silva! Dias, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha de verdade e de coração Primeiro Eu estou super tranquilo em fazer essa loucura de amor Porque se eu quiser com o som alto e nem me chamar a polícia, eu não preciso ficar preocupado Não muito alto, né? A segunda Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Dias A primeira reação que as pessoas têm É olhar para mim, para o meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta, Dias Esse tipo de homenagem Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é o homem Esse tipo de homenagem não é qualquer amigo que recebe, é o amigo E o homem que consegue fazer do seu ambiente de trabalho a extensão da sua casa Você pode ter certeza absoluta, é um cara muito amado, especial e diferenciado Parabéns de verdade por você ser tão amado, merecedor da sua homenagem Por ter o privilégio de trabalhar em uma instituição tão firme, tão forte, tão sólida Que é o escudo da sociedade Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui Porque uma pessoa que se aposenta Trabalhando, servindo o próximo É uma pessoa especial É uma pessoa que às vezes trabalha de vocês É uma doação Às vezes vocês entregam a vida de vocês Para salvar o próximo Às vezes vocês saem de casa para trabalhar E não sabem se vão voltar Vocês têm o privilégio De conhecerem com tanto louvor o significado da palavra família Tão forte na vida de vocês Você, meu amigo Dias, tem o privilégio De ter amigos que gostam de você Não pelo que você tem Mas pelo ser humano que você é Você tem o privilégio de ter uma família Extremamente unida, forte e sólida E quando me chamaram para te dar esse presente Não me chamaram para você se sentir o cara mais envergonhado da corporação Ou o homem mais envergonhado da Zona Norte Muito pelo contrário Me chamaram para mostrar para você o quanto você é importante E o quanto você é especial Para a sua família Para os teus amigos E para toda essa galerinha Para todo o pessoal da companhia Parabéns Por ser tão amado Mas principalmente Merecedor dessa homenagem Uma salva de palmas para o Cabo Dias, galera A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Eu tenho Um recadinho para você Um homem especial Merece Uma homenagem especial Essa foi a forma Essa foi a forma, meu irmão Meu amigo Essa foi a forma que todos nós encontramos Para te dizer que nós te amamos muito Foi a forma que toda a nossa família Encontrou para te desejar sucesso Felicidades Nessa nova fase que se inicia E que não é fácil para você também Afinal Você é um homem Trabalhador Esforçado Um exemplo Um exemplo para a nossa família E temos muito orgulho De ter você Fazendo parte Da história Da nossa família Temos certeza Que todos os seus amigos Da segunda companhia Também irão sentir a sua falta Da sua alegria Da sua alegria Às vezes Vendo você um pouquinho bravo Mas principalmente Da sua presença Essa homenagem É principalmente Para desejar a você Sucesso Sorte Felicidade Temos o privilégio De termos você Fazendo parte da história Da nossa família E os seus amigos Você pode ter certeza Deus Deus escolhe a família Para a gente Os amigos São a família Que nós temos o privilégio De escolher Eu sei que você vai sentir Muita falta Dessa sua família Da segunda companhia Dias Cabo Dias Amamos você Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Te ver sempre Muito Muito feliz Felicidades Hoje E sempre Amamos você Pode bater palma galera Olha Dias Se você me permite Eu vou até quebrar O protocolo Da sua homenagem Vou dar um depoimento Pessoal Eu acho que Um dos maiores patrimônios Que o ser humano Pode ter É literalmente Isso que está acontecendo Aqui Porque Existem pessoas Que quando dizem Que vai embora Você Antes da pessoa Terminar a frase Já está torcendo Para ir embora E existem pessoas Que antes Quando você viveu Vou embora Antes de você Terminar a frase As pessoas Já estão com saudades E São pequenos gestos Que mostram O quanto a pessoa É importante E especial para a gente E é literalmente Isso que está acontecendo Aqui As pessoas Pararam Para te receber Parabéns Você é tão amado Mas principalmente Merecedor Dessa homenagem Parabéns de verdade Passar uma palma Para o nosso Amém Muito legal O capitão está aí Por favor Capitão São dois Gostaria de pedir Para os cartões Virem aqui um pouquinho Por favor Por favor Por favor Capitão Prazer Tudo bem Dias Parabéns Todos nós Policiais e militares Sabemos O quanto É dura A nossa jornada As injustiças E o pouco reconhecimento Por parte De todos Da sociedade Perante a nós Perante o nosso trabalho É difícil É difícil né E você Graças a Deus E ao seu empenho Ao seu trabalho Ao seu caráter profissional Você conseguiu Você venceu A batalha Você conquistou a vitória Você completa Seus 30 anos De trabalho Dedicado A sociedade paulistana Aos amigos A polícia militar E diante de tudo isso Temos muito Que agradecer a você Falar muito obrigado É pouco né Muito obrigado Não existem palavras Pra agradecer tudo isso né E nós Eu Todos nós aqui Desejamos Dessa nova fase De vida aí Que você Aproveite Que você curta Bastante a vida Que você é jovem Tem muita coisa Pra você fazer ainda Muita Muito tempo De vida ainda né Muito Tem que ensinar Muita gente né Aproveitar esse tempo aí Essas experiências de vida Que se adquiriu aqui E passar pros demais Que seguem aí né É Eu tive a felicidade De trabalhar Uns bons tempos Com o Cabo Dias Aqui nessa companhia E nós passamos algumas barreiras juntos né Alguns obstáculos Algumas batalhas né E vencemos juntos né Então eu posso ter a felicidade De falar Que eu até conheço um pouco A sua família Né E você Tem que ter muito orgulho disso Tá Você tem que ser orgulho Das suas irmãs Você tem que ter muito orgulho Do seu filho Entendeu Esse menino aí Que tanto dá orgulho pra você E você Vai ter mais tempo Pra cuidar Pra dedicar ele Aos demais da sua família Tá Então Que você seja muito feliz Nessa nova fase Da sua vida aí Tá bom Dias E muito obrigado Pelo trabalho Muito obrigado Pela dedicação Pela energia Por tudo que você fez aqui por nós Tá Todos nós somos gratos Muito obrigado Senhores Eu conheço O Dias Desde 1997 96 pra 97 Trabalhamos juntos No centro de batalhão Centro da cidade Tivemos a felicidade De nos encontrar aqui No 47 BPMM Desde aquela época Até hoje Não tem nada A desbonador A ele Uma pessoa simples E humilde Que sirva de exemplo Para os companheiros De trabalho Tia Irmã Primo Sobrinho Pra mim como capitão E demais oficiais De praças Porque de 93 mil homens Que nós temos na corporação Você é um dos guerreiros Que conseguiu cumprir A guerra diária Que nós vivemos 30 anos Eu percebi Nessa última semana Nesse último mês Que você não demonstrou Em nenhum momento Ter preguiça Ou desanimar Apesar das adversidades Os problemas rotineiros Então você é um exemplo Pra mim Pra minha família Que os demais Que tem aqui Pra esse filhão maravilhoso Que você tem E eu deixei de maneira singela Um elogio Que a nossa colega Vai ler pra você E aquilo que o nosso colega Representou aqui também Não são bens materiais Que nós mensuramos A sua conduta Mas sim o seu jeito Especial de ser Só uma pessoa diferenciada Que sirva de exemplo Pra quem está entrando Na PM E o seu filho Aí já tem um azimuth Algo a seguir Tá bom? Felicidades Só ela vai ler aqui Pra nós aqui Pra complementar Elogio individualmente O Cabo Dias Pelo empenho Dedicação E profissionalismo Demonstrado Como auxiliar Da sessão de logística Deste comando Mais especificamente Na manutenção Das instalações físicas Do quartel Sua atuação Reveste-se De grandes competências Habilidade E tenacidade Não se deixando Esmorecer Com as adversidades Em intempéries Do dia a dia Não medindo esforços E preocupando-se Somente com a melhoria Contínua do ambiente Abdicando inclusive De seu horário de folga O que acaba gerando Melhores condições de trabalho E concomitante a isso Maior produtividade E eficiência Em todas as missões Envolvidas Por este comando Diante do exposto Entendo que O presente Logístico É medida de justiça E forma de reconhecimento Pelo trabalho Desenvolvido E também Pela dedicação Que vem demonstrando Ao longo Da carreira Sempre comprometida Com a causa Pública e profissional Elogio proposto Pelo capitão PM Emerson Duarte Nunes Figueira Comandante de companhia Palmas Palmas para esse guerreiro Pode bater palma galera Que merece Merece mesmo Queria que vocês fossem lá E dar um abraço No Dias Lindo 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 Queria chamar minha amiga Zilma aqui Vem cá Zilma Vem amiga Palmas para Zilma Que orgulho né Isso é muito bom Olha para esse presente Que Deus te deu E fala o que vem do coração Boa tarde a todos Na verdade Desde o primeiro momento Eu acompanho o meu irmão Nessa luta Nessa batalha E eu não sou de falar muito Mas mesmo em público Assim Mas o que eu tenho a dizer É agradecer A Deus Porque até então Ele tem nos guardado Tem sustentado E tem cuidado A todos nós Agradeço a vocês O carinho que vocês passam Para nós Assim Em relação a Ele É muito grande É muito visível Então eu agradeço Muito a todos vocês Agradeço Que o Senhor Jesus Guarde e proteja A todos vocês E Nessa nova jornada Dele Que o Senhor Esteja sempre com Ele E com todos nós Então muito obrigada Aplausos 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 Mas não bem Vem, Vila Vai dar um beijo De seu irmão Não Muito fofo Eu queria fazer o seguinte Eu queria que vocês Ficassem juntinho ali Pode ser? Posso pedir para vocês Ficarem todo mundo bem juntinho Para a gente filmar todo mundo junto? Fica lá também Meu amigo Dias Posso pedir para vocês Ficarem juntinho também? Eu deixo o microfone aberto aqui Eu queria saber Se mais alguém Queria falar alguma coisinha Aqui para o Dias Vem, amigos Quem mais? Quem mais? Filhão Uma salva de palmas Galera Como você chama? Gabriel Gabriel Eu acho que O maior orgulho Que um filho pode ter É ter orgulho De seu pai E o maior orgulho Que um pai pode ter De um filho É ter orgulho E por que eu estou dizendo isso? Porque a informação Para a sua geração Chega muito rápido E às vezes As pessoas não sabem aproveitar Olha bem Para aquele cara lá Olha bem para ele Porque se você for metade Do que esse cara é Você pode ter certeza Você vai ser um grande homem Então pessoal Uma salva de palmas Obrigado Fala o que você quiser Para o pai Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por ter me dado um pai Tão bom quanto esse Em nenhum momento Em nenhuma situação Ele desistiu de mim Em todos os momentos Ele estava do meu lado Me auxiliando Ele para mim É um exemplo de vida Eu não tenho ele Só como um pai Eu tenho ele Como um professor Eu tenho ele Como um mestre Eu tenho ele Como um herói Muito obrigado Por tudo que você fez Por mim Toda a sua história É digna É muito boa Você é um homem puro Você é demais Para mim Obrigado por tudo pai Eu te amo Vai dar um beijão Pode bater palma Que merece mesmo Galera Olha meu amigo Quando me chamaram Para te dar esse presente Eu acho que tinha uma Eu tinha conversado com a Zilma Acho que tinha uma mocinha Que ia cantar uma canção Para ele Não é isso? Vem cá minha amiga Uma salva de palmas Galera Eu acho que é essa O nosso braço forte Guardando Salvando e livrando Todos vocês Por onde você passar Por onde uma criatura Caminhar Os manjos Nosso Senhor Vai estar na frente De todos vocês O meu irmão Ele lutou Era sonho dele Quantas vezes As pessoas falavam Não desiste Porque você nunca Vai entrar na polícia Mas esse sonho Essa chama Nunca apagou Dentro do coração dele E eu quero agradecer A Deus Por mais Esse momento de vida Que Deus tem guardado E nos livrado Era outro louvor Mas como foi passado esse Eu quero esse Porque Deus É maravilhoso Na vida de todos vocês Aleluia Jesus Te agradecemos Meu Pai Não é isso? Oi A que me pediram Foi essa Dos três hebreus Então pega ela pra mim Que eu ponho Aí que ela vai cantar Mas ela vai gostar Todo mundo bem juntinho Todo mundo bem juntinho Do dia Pessoal Uma salva de palmas Pra Lúcia galera Sim senhor Por toda a tua vida Te levarei senhor Porque o senhor Tem nos guardado Tem nos livrado E todos que fazem parte Dessa história Que o senhor tem Guardado E continue guardando Por toda a minha vida Ó Senhor Te levarei Pois o teu fogo É a minha vida E nunca Me cansarei Posso ouvir Posso ouvir A tua voz Que é mais doce Do que o meu Que me levarei Até o céu Já me vejo Tentos tempos Vejo Fato e gritação Já vivi Tentos tempos Mas tua voz Me acalmou Tudas rodas Já se estravas E a marcha Os limites E a mistura Segura No tevão O atisimo No ocano Nem sei a terra, eu sinto em seu povo e antes de nós, já tem sua sede e a cura. Nem sei a terra, eu sinto em seu povo e antes de nós, já tem sua sede e a calma na voz daquele que Jesus criou. E a sua palavra é cura e cura para te alegrar. Aleluia, Jesus! A palavra de Deus é escudo, o braço que vai aqui no Senhor está sobre cada vida, sobre cada família. Aleluia, Jesus! A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é escudo, o braço que vai aqui no Senhor está sobre cada vida. Aleluia, Jesus! A palavra de Deus é escudo, o braço que vai aqui no Senhor está sobre cada família. Aleluia, Jesus! A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é escudo, o braço que vai aqui no Senhor está sobre cada família. e no Senhor e no Senhor irmão também, minha amiga. Junto a todo mundo bem pertinho do Dias. Queria chamar meu amigo Dias para vir para cá. Olá, Dias! Não, você vai ser a última. Não, não, não. Queria que você agradecesse o carinho dessa galera, Dias. Chega mais aqui. Uma salva de palmas para o Dias, pessoal. O pessoal do PTM, o povo permanece aí, viu? Quem foi no PTM, depois permanece aí. Então, gente, acho que vocês já fizeram tudo, eu acho que não tem mais o que falar. É só agradecer a Deus. Amor é uma nova jornada na minha vida. E obrigado a todos vocês, tempo e aturarem. E agradeço de coração e rezo por todos vocês. Muito obrigado, de coração, a todos. Muito obrigado. Você merece, cara. Você merece. Parabéns, estou muito honrado de estar aqui. Queria que você ficasse lá no meio da galera, porque nesse momento, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Dias, né, pessoal? Afinal, aposentadoria muito bem merecida. Bora cumprimentar o Dias, galera! Léo! Não tem mais o que for mais tempo, o que eu tenho. O que é isso? 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 O que é isso?